Bom dia Maricá, bom dia amigos de Itaipuassu, meus amigos internautas. Estamos aqui na praia de Itaipuassu, estamos com ondas de 1 metro na série. Recomendo total atenção, inclusive na hora de molhar os pés. Hoje temos sol entre nuvens, mas no fim de tarde a temperatura deve abaixar. E deve ter chuva isolada em alguns pontos. Em caso de afogamento, lembre-se, ligue para 193. Desejo a todos um excelente dia e que todos tenham um ótimo fim de semana. Tchau.